Feliz Gideus Criança! Parabéns! Feliz Gideus Criança! Feliz Gideus Criança! Ei, a família não aguentou não, olha lá, ó. Minha Rote 5, vou dar meu presente pra ele aqui agora, não quero nem dormir. Isso? Parabéns! Mas aí já sabe o que que é, ó. Vou pegar aqui pra ele, tá guardado em cima do armário, que nós compramos em outra oportunidade. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar, peraí, tira esse guarda-chuva, mas vamos acabar tomando a guarda-chuvada na cabeça. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um presente esse aqui. Você já sabe o que que é, né? Mas eu acho que o pessoal que tá assistindo vai gostar. Olha o que aí. Aí, leva lá pra mesa. Vamos lá. Mostra aí, Fabinho. Deixa eu tirar esse sarrinho. O negócio é legal, viu? Depois eu tô pensando até em comprar um pra mim. Nós fazia aqui uma batalha. Vamos lá, Fabinho, abre devagarzinho. Posso abrir? Você pode abrir, né? Nossa, essa é a minha, né? Quer que pegue a tesoura? Vai não estragar? Dá. Hein? Cuidado pra não quebrar os negócios. Olha aí, vamos pegar a tesoura pra gente não estragar. Deixa eu cortar esse de cá, ó. Aí. Vamos lá. Abre aí, vai nozinho. Tá empolgado? Deixa eu ver a cara. Eu gosto de ver a cara de felicidade. Acho que o pessoal vai gostar. Quem tá assistindo aí, olha. É legal. Fabinho, dá uma paradinha. Coisa rápida. E você acredita que tem uma surpresa pra você ainda que você não sabe? Hein? É. Guardado aqui, ó. Tem uma surpresa pra ele, ó. Daqui a pouco eu vou entregar ele. Calma. Deixa ele abrir lá. Deixa eu tirar isso daqui pra ficar com a imagem limpa. Pra nós poder ver. É, eu tô empolgado. Vai lá, Fabinho. Vai ver devagarzinho. Que canhão. Cê tá doido, irmão. Cê tá doido. Cê tá doido. Hein? Pera aí. Vamos ver aqui. Mua, Fabinho. Ó, que coisa legal. Cê doido. Hum? Que que é? Que que cê achou? Segura aí na sua frente, Jovem. Só pra o pessoal ter noção do tamanho dela. Segura ela aí. Deixa eu ver. Vira pra cá. Não, põe assim, dá pra ver, por causa da caixa. Isso, agora olha pra cá. Ua! Nossa senhora, bonita demais, não é? Vamos terminar de abrir ela ou você quer abrir o outro primeiro? Esse. Vamos abrir esse então. Vem muito bem embalado. Olha que coisa linda. Pega aí, Fabinho. Tá. Segura ali nessa mão pra nós ver. Oi? Deixa eu ver. Não, aponta pra mim não, Lô. Você tá doido? Aponta pra lá. Deixa eu ver. Não, Fabinho. Que canhão, hein? Que canhão, tudo. Vamos ver como é que faz. É. Isso, puxa pra trás e vai pra frente, ó. E volta pra frente. Aí, agora aperta o gatilho, aperta. Aí. Vamos colocar uma munição pra gente ver como é que fica? Vamos. Fabinho já tá municiando. Aí eu vou fazer o seguinte. Como hoje tá de noite, nós não vamos ensinar como é que a gente tá mexendo aqui, não. Porque senão o vídeo fica muito demorado agora pra gente ir dormir. Aí amanhã cedo a gente acorda e faz aquele videozão mostrando no detalhe. Fabinho tá pondo uns cartuchinhos aqui? Não, Fabinho. A parte azul toda pra frente. Nós tô colocando uns cartuchinhos só pra nós fazer um teste. Aí Fabinho vai colocar o carregador na arma. Aí nós vamos ver qual que é a pressão que isso dá pra gente abrir o outro. Fabinho já alimentou a arma. Agora carrega. Você já puxou pra trás e pra frente? E leva pra frente. Isso. Não, fecha aí, ó. Não fechou direito, não. Isso. Pera aí. Deixa eu focar aqui. Olha lá. Pusemos até um alvozinho ali. Vai. Uh! Emporrando, hein? Vai mais um. Vai lá. Que isso, Fabinho? Tá errando tudo aí. Vai mais um. Legal? Deixa isso, ó. Tem outras aí. Tá tudo aí em cima do banco. Não se preocupa não. Usa essas aí e vão pegar o outro presente. Eu tô querendo abrir o outro. O outro é mais interessante. Vou comprar umas cuecas pro Fabinho. Você já carregou a arma? Vai lá. Ó. Vamos lá, hein? Ah, treinando. E aí? Gostou dessa? Gostei. Olha pra cá, ó. Gostei? Aham. Então pronto. Vamos abrir o outro agora. Eu acho que o outro vai gostar mais. Vou pegar aqui agora. Quer ver? Legal demais. Aqui, ó. Esse é surpresa, Fabinho. É uma surpresa. O que você acha que é isso aqui? Dominó. Vamos abrir o dominó? Espera. Tá muito tenso. Olha aí. Deixa eu ajustar a mesa aqui agora. Deixar bonita pra gente ver o próximo. Pode virar. Então é o seguinte. Já cortei aqui pra não ficar difícil. Já não olha. Tira aí pra nós. Vamos ver se a sua reação vai ser melhor do que essa. E eu acho que ele vai gostar mais dessa aqui. Esse presente aqui é mais legal. Que é camisa, né? Blusa. Você pode... Não olha. Só tira do saquinho. Para de ser ansioso. Pera aí. Não olha. Fica olhando só pra frente. Pode olhar agora. Nossa senhora aqui. Olha que coisa linda. Não, pessoal. Essa aqui é doideira, viu? Essa eu comprei. Agora dá pra nós fazer as batalhas. Essa aqui é igualzinho o funcionamento da Glock. Inclusive essa aqui eu quero fazer um vídeo à parte. Moça, só ela. Sem enrolação. Chegar já iniciar. Mostrar ela toda. Eu vi vários vídeos aí. Que negocinho bacana, viu? Vamos abrir aqui então, Fabinho? Vamos. Deixa eu cortar esses durex pra gente não estragar a caixinha. Mamãe. Mamãe tá dormindo. Ei! Vamos lá, Fabinho. Tira e joga assim. Vamos ver. Essa aqui é coisa linda, viu? Ó. É uma Glock mesmo. Uau. Nossa senhora, parei de mães. Tem um detalhinho diferente aí de... Silenciador. Que doideira. Silenciador vermelho? Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Ela tem as cápsulas e tem a muniçãozinha que a gente conecta aqui dentro. Na verdade é o mesmo sistema dessa outra ali. Só que ela usa os cartuchinhos. E aí cada disparo que faz, a gente puxa o ferrulho aqui pra trás, ó. Movimentação igualzinha de uma arma de verdade. Bom dia, bom dia. Ontem acabou a bateria da GoPro, então não deu pra gente finalizar o vídeo. Tava muito tarde, eu tava sem bateria carregada, mas enfim. Virou o dia. Então agora nós estamos aqui de manhã, são exatamente onze e meia, acordamos um pouquinho tarde. Então nós tava falando aqui dessa Glock que o Fabinho ganhou de brinquedo. É de novo também. É novo? Fala, Fabinho. É. Então hoje eu vou mostrar mais por alto, que eu quero fazer um vídeo separado disso aqui, que é muito bacana. Pra quem gosta de brincar aí, eu sei alguma coisinha de arma de fogo, então só pra quem conhecei também, aqui temos o retém do carregador, que você aperta o carregador e sai, ó. Vamos apertar aqui, ó. Tá lá. Aqui temos o ferrulho, né. Retém do ferrulho não precisa, porque ela funciona só um... é manual, né. Pra cada disparo você tem que dar um golpe aqui com o ferrulho. Então, bem parecida, é uma réplica bem idêntica. Temos aqui a cápsula, ó, que ela vem muito legal, ó, e vem com o projeto que você coloca dentro da cápsula, depois coloca no carregador. Aí que bonitinho. Então nós já alimentamos aqui cada cápsula com o projeto. Tá bem legal. Eu quero fazer um vídeo separado, né, Fabinho? Nós vamos fazer. Hoje ainda eu vou fazer. Só que eu não vou colocar tudo nesse vídeo, não, senão o vídeo fica muito longo. Então aqui nós estamos mostrando o que o Fabinho ganhou aqui por alto e a gente faz uns videozinhos mais curtinhos aí pro pessoal. De repente você não quer saber dessa arma aqui, mas você quer saber dessa. Isso aqui é muito legal, vou mostrar pra vocês agora. Então eu acho que o Fabinho gostou disso aqui, né, Fabinho? É. Falando na sinceridade, Fabinho. Aham. Você gostou mais dessa ou dessa aqui? Por quê? Você acha que ela é... Realista. É o quê? Mais realista, né? Aham. Mas é muito legal de brincar. Depois eu vou até brincar com o Fabinho aqui, vou comprar uns óculos de proteção, que mesmo que seja de brinquedo, a gente tem que tomar cuidado com o olho, né? Porque essas aqui eu vi que solta o dardozinho mais forte. Não é um pouquinho mais forte, Fabinho? Então tá aqui, ó. O Fabinho ganhou isso, ganhou essa outra aqui, bacaninha também. Ganhou esse joguinho aqui de detetive. Isso aqui, que quando a gente viaja, o Fabinho costuma dar umas cochiladinhas no carro pra ele pôr no pescoço. Põe aí, Fabinho, pra gente ver. Legalzinho pra caramba, ó. Vamos ver. Ah, trem! Põe a cabeça de lado aí pra gente. Você nem te abutuar, não? Só pra mostrar mesmo. Põe a cabeça de lado, como se você estivesse dormindo. Ah! Legal. E isso aqui, ó. Depois eu quero fazer um videozinho também separado pra mostrar pra vocês. Mas o Fabinho vai mostrar aqui. Mostra aqui pra nós, Fabinho. Tá. Olha aqui que legal, pessoal. Uma caixinha. Se você tá vendo aí e já conhece, deixa aí nos comentários pra gente pra ver se você vai acertar. Eu não conhecia. Legal pra caramba. Fabinho, pega uma moedinha e vamos mostrar pro pessoal como é que é. Fabinho vai juntando as moedinhas. Antes era garrafa, depois arrumou uns cofrinhos de plástico. Olha que legal isso aqui. Põe aí em cima. Aperta. Olha aí, ó. 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 Ó o gatinho, ó o gatinho. Ó o gatinho. Ah! Legal, né? É. É um cofrezinho divertido. Ele abre aqui embaixo depois se você quiser tirar as moedas. Colocou pilha, né, Fabinho? Eu não vi a mamãe colocando pilha, não. Mas então é isso. É um cofrezinho mais bacaninha. Que o Fabinho vai poder usar aí agora pras moedinhas dele. Divertido. Eu gosto dessas coisinhas diferentes. Então é isso. Vamos deixar esse vídeo por aqui. E aí nós já vamos iniciar outro nesse momento. Vamos mostrar separado aqui as arminhas. Que é mais legalzinho de a gente brincar. A gente tem um alvozinho ali. Um negócio legal. Essa Glock aqui veio com silenciador. Acho que é assim que fala, né? Só que ele veio vermelho. Veio um trem bem estranho. Aí nós enrolamos uma fita isolante nele. Que a gente coloca e fica um negocinho mais legal. Aí nós vamos fazer o vídeozinho separado aí pra vocês poderem ver. Então gostou do vídeo? Deixa o like. Quero dar aqui feliz dia das crianças aí pra meninada. O dia das crianças não se resume em presente, né? Graças a Deus a gente teve condição de presentear o Fabinho. Né, Fabinho? Uhum. Mas o dia das crianças é pra... Pra gente poder comemorar aí as criancinhas. Que dá alegria pra todo mundo viver. Né? Parabéns aí, viu, Fabinho? Uhum. Pra você, pros coleguinhas, pra quem tá assistindo aí. Ser criança é muito bom. Tem que aproveitar. Porque a vida passa rápido e... E quando a gente é criança, a gente tem menos preocupação. Então é muito bom ser criança. Parabéns pra você que tá nos assistindo. Encontro marcado no próximo vídeo. Até mais. Fui!